Israel Adesanya E aí pessoal, estamos aqui apenas relaxando O evento principal do UFC 295 era pra ser John Jones vs. Steve Mas John Jones se machucou e lesionou o ombro em treinamento E agora eles irão fazer Tom Aspinal vs. Sirway Os dois são loucos Ambos estão no topo da divisão E eu também estou animado para essa luta E agora vamos ao evento principal do UFC 295 Categoria meio pesado Pessoal, infelizmente o Jamal Hill se lesionou E precisou abrir mão desse cinturão Tivemos os dois últimos campeões dessa categoria Desocupando o cinturão por causa de lesão E Alex saiu da divisão dos médios depois que ele perdeu E agora ele subiu para sua categoria de peso natural E está disputando o cinturão depois de uma luta contra Blahovic Eu acho que ele se saiu melhor do que eu esperava contra o Ian Eu pensei que o Ian ia derrubá-lo e dominá-lo no chão Mas Alex estava com uma boa defesa de quedas E ele aguentou bem aqueles três rounds Mas como eu disse, os lutadores mais novos dos médios Deveriam me agradecer por ter tirado esse cara da categoria Porque senão eles iriam ter que lidar com ele E eu duvido que alguém ia querer lutar contra esse cara Pois é, eu lutei quatro vezes, mas consegui ganhar Mas eu digo uma coisa Pereira é um ser humano especial Não apenas como lutador, mas como pessoa E é claro, ele tem uma habilidade muito especial De colocar as pessoas para dormir Ele também tem uma história de vida impressionante Ele era do kickboxer, veio para o FC Mikasar Subiu de categoria E agora está em busca do segundo cinturão Mas Riri também é um ser humano muito especial A maneira como ele aborda a luta Esse estilo de luta Ele sabe quem ele é E ele gosta de treinar com os métodos diferentes também Parece que ele soca uma árvore 500 vezes por dia E isso é até uma maneira de fortalecer o seu psicológico Mas independente disso, pessoal Eu vou com o Riri ProRasca É, senhores, aí vocês ouviram as falas Do Israel Adesanya A respeito da luta que vai acontecer Neste próximo sábado Do Alex Pereira Versus o Riri ProRasca Lutaça no evento principal do FC 295 Que vai acontecer no Madison Square E aí, senhores, o que vocês acharam Dessas falas do Easy A respeito do Poiton E também do ProRasca, cara Eu achei até interessante Fiquei até surpreso Porque o Easy pareceu muito humilde Nessas falas aí Reconhecendo aí O potencial do Poiton Reconhecendo aí A rivalidade que os dois têm Uma rivalidade aí sadia E o Easy até falou Que o pessoal da categoria dos médios E os outros lutadores Deveriam ficar de joelhos E agradecer a ele Por ele ter vencido o Poiton E o Poiton ter subido de categoria, cara Porque senão Todos os outros teriam que enfrentar O Poiton em algum momento E o Easy disse aí Que ninguém ia querer Enfrentar o cara de pedra, né rapaziada Ele mesmo falou que enfrentou E ganhou apenas uma vez, cara Então ele disse que aí Os caras têm que agradecer a ele Pelo Poiton ter saído da categoria O que vocês acharam aí Dessas falas do Easy, cara Ele também falou, né O Poiton é um cara especial O Riri pro Rasca também Mas e aí Infelizmente O Adesanya disse Que vai torcer Para o Riri pro Rasca A princípio ele disse Que vai com o Riri pro Rasca Nessa luta Então o palpite do Israel Adesanya É o Riri pro Rasca Comenta aqui embaixo O que você achou Dessas falas do Adesanya Não se esquece de se inscrever no canal Curte o vídeo Ativa o sino das notificações Até a próxima Fala rapaziada, beleza? Vocês conseguiriam nos ajudar Comprando o número da nossa Riff Para estar concorrendo A uma camisa oficial da Venom Custa apenas R$ 3,50 Todo valor arrecadado Será reinvestido no canal Para a compra de equipamentos E um microfone melhor Para melhorar a qualidade do áudio E das dublagens aqui pra vocês Quanto mais números você comprar Mais chance você vai ter de ganhar Acesse o link no comentário fixado Muito obrigado a todos Acesse o link no comentário fixado